Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal PrataGames Sem Limites Galera, vamos reagir aqui ao Duff, já fiquei sabendo que ele me citou meio que indiretamente Então vamos ver aí o que ele fala, nesse vídeo aqui que é o assunto do Playstation 5 Pro Como esse pano passado para o PS5 Pro pode ferrar com você na próxima geração? Então vamos ver aí, vamos ver aí Tá um pouquinho acelerado, tá? Para não demorar muito, o vídeo já tem 15 minutos Vamos lá Mil dólares no Japão? Porra é essa, Duff? A moeda lá não é o Yen? Não sei se eu estiver falando errado, mas não é dólar no Japão, porra O melhor hardware possível dentro de um limite circulado durante várias gerações Que no tempo a nível fácil é a de toda de 500 dólares Então até 500 dólares, o jogador de videogame, ele está disposto a gastar investimentos Que não, aqui diz aqui no soninho, né? A gastar para ter um console da atual geração E ao longo do tempo ele vai diminuindo, vai lançar nem o limite ali a 500 dólares Quando você lança um console de 700 dólares, 800, deu? Desculpa, então você está indo completamente na conta da música do console de mesa de presente Ah, Duff, mas isso é só uma opção que a Sony está dando Você faz coisa pior, cara, para defender um pedaço de plástico Você quer falar de quem, velho? Você critica alguma coisa da Microsoft? Você critica alguma coisa da Microsoft? Eu não vejo você criticar nada Nada Você pode falar, ah, eu critico Se critico, critica em live E quem é que vai ver um trecho de seis Um trecho de talvez um minuto que você critica a Microsoft Numa live de seis horas Sete horas Ainda com umas dez malucos falando na pare Você não pode falar nada O PS4 é imutável ao longo de todas essas gerações que nós vivenciamos Super Nintendo, PS1, Xbox Classic, PS2, Xbox 360 Nós descobrimos, cara, que o máximo que a grande massa está disposta a pagar Para ter um console de nome de ação ou da atual de ação é 500 dólares Qualquer console vendido acima disso simplesmente fracassou Como foi o caso do 3DO, como foi o caso do PS3 inicialmente E tantos outros hardwares que claramente eram bem potentes Mas não se encaixam dentro do perfil de um jogador de console Por isso fracassaram, né? Então, Duff, você está falando que o PS5 comprava fracassar? Não Anda vendo muitos meus vídeos, hein? Nunca vi você argumentar usando o 3DO na vida Achei a primeira vez que eu vejo você falar desse videogame Já botou a mão em um? Pelo menos? Eu já tive o 3DO, se você quer saber, meu querido Mesmo porque eu não sei quais são as expectativas da Sony De vendas desse PS5 Pro Mas a partir do momento que você vê o PS4 Pro Vendendo para algo em torno de 20% da base total do PS4 Na geração passada, sendo lançado 3 anos depois E 100 dólares mais tarde Então a Sony, ela viu uma carta branca, o sinal perde Para poder investir num console de metade geração, de meia geração Então a Sony ficou satisfeita com as vendas do PS4 Pro Por isso que ela está fazendo isso com o PS5 Pro, cara Mas a partir do momento que você vê A Microsoft Sony lançando um console de meia geração Um PS4 Pro a 400 dólares E o Xbox One X a 500 dólares Então isso mesmo que estipulou o preço, a precificação dos consoles de essa geração PS5 sem leitor a 400 dólares PS5 com leitor a 500 dólares E o Xbox One X a 500 dólares Você está entendendo onde eu quero chegar? Porque a partir do momento em que a Sony precifica um console de meia geração a 700 dólares Quem me garante que, por exemplo, o PS6 não pode ser comercializado a 600 e 700 dólares também Com e sem leitor? O que acontece, galera É que ao contrário do que dentro de vender por aí A divisão da Steam como um todo opera numa margem de lucro muito baixa Algo em torno de 7, 8, 9% Ou seja, mais de 90% São esforços que a Sony faz para a divisão do Playstation continuar operando E isso é muito preocupante E um dos maiores motivos que fazem com que a divisão do Playstation compare com uma margem de lucro tão baixa É justamente o subsídio com o hardware Lembram, tempo atrás, anos atrás, quando eu disse Que quanto mais console de a Sony vende, maior é o prejuízo com o hardware Então, isso está sendo cada vez comprovado, né O longo de todos esses anos E quem depois foi de mim hoje está se entendendo Essa é a realidade Meu Deus do céu Cara, Duff, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Não é assim não Meu Deus, isso depende da quantidade de aparelhos que você coloca no mercado para vender É óbvio que ela vai ter muito prejuízo se ela botar muito hardware para vender E aquele hardware não vender Tipo, porra, produzir 10 milhões de unidades E eu penso que vai vender 6 ou 7 milhões e vende só 3 Porra, aí ela vai ter um prejuízo monstruoso Mas não é assim não, cara Quanto mais ela vende, mais lucro ela vai ter Porque ela está vendendo, porra, não faz sentido Você está confundindo com a produção Quanto mais ela produz, mais prejuízo ela vai ter se ela não vender a porra da produção Caralho, velho, que petardo é esse, cara? Meu Deus, que jumento, cara Tá, Microsoft Meu Deus, cara Os caras usam um argumento tão imbecil, cara Cara, a geração toda está assim Não é só o Playstation ou não, cara A geração toda está assim Basicamente, muitos jogos ainda estão saindo como cross-gen, cara E você acha que a galera do Xbox Series S ou Series X Que compra esses dois consoles Um dos dois consoles Vai jogar só jogo de nova geração? Eles vão jogar jogo velho também, cara Porque é basicamente o mesmo jogador de PS4 Que micro, PS5 e continua passando seus jogos lá Presta atenção Sony e Microsoft Se você acha que eu estou falando isso aqui para diminuir a Sony Deliberto e o Playstation, não Tanto a Sony quanto a Microsoft estão com dificuldades De atrair novos consumidores, tá? E eu não falo isso, né? O meu vizinho comprou um Xbox agora Nunca tinha comprado Xbox Ah, o jogador de PS5 migrou o Xbox Series Não, não Eu estou falando de grande escala, tá? De milhões e milhões e milhões de jogadores O seu vizinho, o meu vizinho, o meu filho O que eu falo é de uma grande massa De novos jogadores comprando consoles E isso não vem acontecendo Por isso a necessidade da Sony e do Microsoft Fazer o quê? Se expandir para outras plataformas Dessa forma, continuar sendo relevante na indústria do videogame Então a partir do momento que nós temos o conhecimento De que o mercado de consoles de mesa está encolhendo De que a Sony tem que evitar ao máximo O subsídio de aparelho que vem afetando os lucros da divisão Playstation E ela lançou um console de 700 dólares Tudo filho que ela esteja subsidiano E se estiver subsidiano Eu acho que é bem mínimo, né? O subsídio A gente garante que esse console S5 Pro Não pode estabelecer uma base de preço A ser praticado nos consoles da próxima geração No caso, por exemplo Não vai estabelecer Porque a quantidade de aparelhos produzidos Não é a mesma quantidade dos aparelhos base, porra Ela não é doente Acho eu que ela não é doente A mesma coisa a Microsoft Você acha que o número de série X Que está no mercado para vender É o mesmo do série S? Não Desde o lançamento não é Porque a Microsoft já sabia que as pessoas iam comprar Muito mais o fraquinho Que é mais barato do que o forte Que é o premium dela As empresas Cara, elas podem ter um Meio que retardo mental Mas não completo, porra E é por isso que eu fico muito puto com o pó desse diálogo Como, por exemplo, o Rodrigo Baltar Que passou a vida inteira jogando FIFA e Pro Evolution Soccer no PC E hoje vai captar por um modelo de console de mesa, entendeu? Cara, é inacreditável nisso O maluco tem a cara de pau Ele tem a disfarçadez De tentar defender o preço do PS5 Pro Animando que não dá para montar o PC no mesmo nível Do PS5 Pro por 700 dólares, mano, né? Só que assim Isso não deveria nem ser uma discussão, né? Isso é uma discussão de PCI Você pega o PCI para fazer esse tipo de discussão Para dentro dos consoles de mesa Porque não tem que olhar a cultura dos consoles de mesa Porque, cara, não deveria ser discussão de se dar ou não para montar um PC No nível que o PS5 Pro pagando 700 dólares Foda-se, tá ligado? Foda-se Porque a Sony, ela recebe 30% de cada jogo Cada DLC Cada micro-transação Cada serviço que vai ser avisado no PS5 Então ela tem a obrigação de supersedir essa porra A NVIDIA e a AMD não ganham dinheiro Com a pôr de jogo com o Prodestin Que está rodando na sua pátria de vídeo Não ganha Então não é uma discussão fácil Essa discussão de PCIsta Que quer adaptar no modelo de console de mesa Que está cagando, tá ligado? Então é isso que te deixa o fundo do pé Porque se os consoles de mesa Foram vendar 600, 700 dólares E a galera começa a abrir mão Foda-se Ah, quer saber mais saber de console? Quer mais saber de vídeo? Está ficando muito caro O Paltar vai continuar jogando no PC assim dele E você? E você que jogou Super Nintendo Passou para o PS1 Passou para o Nintendo 34 PS2, Xbox Classic 360, PS3, PS4, Xbox One E aí? Você que, durante toda a sua vida Só jogou em console Agora você vai ter que ligar para um PC Porque pessoas estão defendendo o preço do PS5 Pro Lembra o que eu estou falando? Preço, não falam? Se o PS5 Pro deveria ou não existir Se é um console comercializado aqui em McDonald's Maravilha! O problema do PS5 Pro é o preço De pessoas como o Paltar, por exemplo Não é só o preço, cara O problema do PS5 Pro não é só a porra do preço Simplesmente o que você falou aí E eu assino embaixo Não deveria existir nenhum console de meio geração Nenhum Mas nenhum, velho Nem o PS4 Pro era para ter existido Nem o One X era para ter existido Nenhum Esse negócio de a compra quem quer É opção Cacete Minha pica Não existe isso É para, no máximo, existir modelos como Slim Ou Baby Como era chamado na época lá do Do Playstation 1 ou Super Nintendo Que são modelos para você diminuir o custo de produção do aparelho Base Né? E consertar possíveis problemas Que os FATs geralmente lançam aí Com problemas Ou mais graves Ou mais leves Que o Slim vem lá e corrige tudo Entendeu? Por exemplo, o FAT do Playstation 4 FAT esquentava O Slim veio com a proposta de ser menor E praticamente não esquenta nada Então é isso Eu gosto assim Porque continua a mesma coisa Mesma potência Não muda nada Entendeu? Agora, videogames de meio geração com potência extra Não deve existir nunca Cara, eu sei separar as coisas O cara vender ali É trabalho Assim o que a gente faz aqui é trabalho A gente não está aqui 100% por amor Tá? Eu faço aqui as coisas porque eu gosto Mas também quero ganhar dinheiro Entendeu? E por mais que eu critique alguma coisa Se eu tivesse esse bagulho de link De afiliado Eu ia falar Cara, se você for comprar Compra pelo meu link Para ajudar Pronto Isso é trabalho, velho Não mistura as coisas O pessoal mistura A porra das coisas, cara Esse é o problema da galera aqui da internet Os jogadores No máximo que você pode fazer Se você concorda comigo Dá um like, comentário E compartilha esse vídeo Porque eu, particularmente Cara, eu acho esse PS5 Pro Praticado por 700 dólares Um erro E eu fico receoso Dispondo de constar A vida dos consoles de mesa Da próxima geração Se ele for Um console vendido a 700 dólares Que pode estipular A classificação dos consoles Da próxima geração Eu fico receoso Porque eu jogo Em console de mesa Eu gosto disso aqui Console de mesa Olha isso aqui Eu gosto disso aqui Eu jogo aqui Console de mesa Esse é o meu perfil E aí? Aí o que você acha De um console Se ele vender a 700 dólares Que pode ser uma base De precificação Dos consoles da próxima geração Quem garante Que se a Sony vender Um console a 600, 700 dólares Que a Microsoft Não vai seguir Essa linha aí Porque a Microsoft Também, o interessante É subsidiar menos Consoles de mesa possível Mesmo porque a Microsoft O coração da divisão Xbox Ainda é o console Xbox Onde está a maioria dos assinantes Do Gamepad Ultimate Onde a Microsoft Atura 30% de cada Jogo vendido Só que a Microsoft Ela conseguiu se esconder A Microsoft tem a sua loja No PC Já vai ter a sua loja no Novo Ela tem uma plataforma de nuvem Que é o xCloud Em breve Jogos serão comercializados De 60 a 70 dólares Poderão ser jogados na nuvem A Sony não A Sony é 95% Playstation O console do Playstation Tá ligado? Então o Microsoft Vender o console ali Pelo nível que a Sony Estipular de 600, 700 dólares O Microsoft está assim Se a galera continuar no One Se a galera continuar no Series Vai continuar Tendo a possibilidade De jogar jogos de qualquer geração A de Playstation Como que fica? Se o mercado de console Continuar Vai diminuir Sendo praticado Valores de 700 dólares 600 dólares E aí Quando você vai jogar Essa porra no E O botar está assim Sabe qual o problema? Sabe qual o problema? É que está acontecendo Um monte de merda Na indústria Um monte de merda E Não só você Mas a esmagadora maioria Está calado Não adianta eu simplesmente Ficar aqui sozinho Gritando Reclamando Não só com o preço Não é só esse O problema do Playstation A indústria no geral Jogos super Faturados Custando horrores Para ser produzido Jogos lacradores Para cacete As empresas As empresas Vender jogos Só que os jogos Vêm saindo tão merda Cheio de bugs E ainda lacração Ao extremo Eu não vejo ninguém Falar nada Eu não vejo ninguém Fazer nada Nem você Nem ninguém Não sei se é medo Medo de ser cancelado Medo de Sei lá Não sei o que que é Não sei que ninguém Fala nada Eu fico aqui sozinho Esbravejando Contra tudo isso Adianta Tem que todo mundo Se unir Eu tô me vendendo? Cara Você deve ser débil mental Não Na moral Você vai ouvir agora Você tem problema mental De todas as pessoas Aqui na internet Eu acho que eu sou a pessoa Que mais critica Essa merda de videogame Essa merda de De geração Que a gente tá Tá Porra Cara Vê os últimos três vídeos Foi falando Criticando o Playstation 5 Pro Duff Você é doente Você não tem o que falar de mim E fica inventando Que porra Eu tô Afrouxando Pra ganhar Pro Caguei se o cara Não me der Cara Dane-se Eu continuo com a mesma opinião Videogame pra trouxa Cara Isso aqui Cara Sai de sacanagem Com a minha cara Entendeu Fui eu Que afrouxei Quando na época Que você criticou O Tiff Por causa do The Last of Us Que ele tava sendo desonesto E tal E as pessoas Botaram na sua bunda Ó Bem com força E você voltou atrás Né Fui eu Que fiquei falando Se eu não ganhar O The Last of Us Gente Eu vou ter que fechar O canal Pô Você tá de sacanagem Com a minha cara Você tá de sacanagem Com a minha cara Porra Duff Eu fico Sabe que eu fico puto Agora você tá fazendo Um vídeo de Playstation 5 Pro Porque tá em alta Falar dessa porra Mas eu Não vejo Você Ajudar Em porra nenhuma Comunidade Gamer E se você reclama De alguma coisa Da Microsoft Da lacração Que ela também faz De todas as merdas Que ela faz Reclamar em live De 6, 7 horas Não é assim Faz uma porra De um vídeo Que você acabou De fazer Dedicado Reclamando Da empresa Aí eu apoio Porque o vídeo É um vídeo Exclusivamente Dedicado Aquilo Entendeu Você não ajuda Em nada Você E 90% Dessa galera Que faz Guerrinha de console São um e zero À esquerda Que não ajuda Em porra nenhuma Só atrapalha E fala merda Porra cara Eu fico puto Eu sou ignorante Eu sou um bicho Eu sou um monstro Porra Isso se não for Sei lá Inveja de um mesquinha Só falta ser isso Puta que pariu Cara Tá ridículo Uma coisa é A Sony Lançar o PS5 Pro A 500 dólares Baixar o mesmo O PS5 base Pra 400 dólares E vender Assim Aí dá 100 Aí tá lindo Tá maravilhoso Tipo assim Ué Mas você não acabou De dizer que a Sony Tem que evitar Substituirar no aparelho Então como que ela Lizer um console Com o PS5 Pro De 700 dólares Por 500 dólares A resposta Para essa pergunta É bem simples Não faça Se não pode subsidiar Não faça Se não tem condição De subsidiar 200 250 dólares Como foi na geração PS3 Não faça A Sony por exemplo Ela foi uma das primeiras Ela foi uma das primeiras A começar a comercializar Os jogos a 70 dólares Sabe o que aconteceu? A indústria toda foi atrás Hoje Se você paga 70 dólares Em jogos medidos Porque se eu não tô enganado A EA começou com isso A EA foi uma das Se não foi a primeira Que eu vi A botar jogo a 70 dólares E mais uma vez Alguém reclamou Eu tava aqui reclamando Mas alguém mais reclamou Esperou a Sony fazer Pra reclamar Pra dizer que a culpa Era da Sony Hoje Se a gente tem Uma lacração Fudida Nessa porra De Indústria dos games É culpa De pessoas como você De outras pessoas Que não reclamam Ah eu reclamo em live Irmão Faz vídeo dedicado Porra Mané live Falar em live Foda-se live de 6 horas Faz vídeo dedicado Você quer que eu cite Todos os jogos É isso que eu fico puto O cara não cita Jogos medíocres Ah mas joga Pelo Game Pass E daí cara Não deixa de ser A porra De um jogo Medíocre O problema Desse pessoal Cara É que os caras Se vendem por um serviço Ah não A Microsoft pode fazer O jogo mais merda Do mundo Mas eu vou jogar Day One No Game Pass Cara Totalmente sem personalidade Cara nem quero mais reagir A essa porra Que eu já estou irritado Pra caralho Entendeu Sabe qual o problema Tu tá 10 anos Na porra Daqui do Youtube Mais de 10 anos Sei lá Fazendo vídeo aqui Tu não tem originalidade Nenhuma Tu virou um rascunho Tu virou uma cópia Sei lá Do Tiff Cara Tu não tem originalidade Nenhuma Nenhuma Ainda quer criticar Os outros Galera Tô nervoso Enfim Tá Comenta aí embaixo Eu tô Tô de saco cheio Dessa porra Sinceramente Eu tô cansado Cansado Enfim Cara sem originalidade Nenhuma Não critica nada Que a empresa dele faz Entendeu Porra E cara Eu as vezes Eu me sinto até mal Porque eu Só eu Eu critico pra caralho O Playstation 5 Pro As vezes eu sei Que parece que pode Encher o saco do público Um assunto repetitivo Mas a Sony Tá fazendo merda E o cara Vem falar Que eu tô abaixando Calcinha Um cara que arregou Pro seu próprio público Porra Pelo amor de Deus Olha Não tem o que falar Não fala Não fala merda Não tem o que falar Ah beleza Você falou do Baltar Do Budogames Que eles defenderam O Baltar E o Baltar Tá realmente defendendo Pra caramba O Playstation 5 Pro Quer falar Fala Mas falar que eu Tô pegando leve Caralho Os meus 3 últimos vídeos Foi detonando Eu acho que os últimos 20 vídeos que eu fiz Foi quase metade De Playstation 5 Pro E criticando Enfim Bom Comenta aí embaixo Pessoal Deixa o like Compartilha Desculpa aí o nervosismo Tá Porque é Cara Não tem temperamento Não Não tem paciência Pra esse tipo de coisa Não Enfim Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus